Olha, militares do Pelotão de Polícia Ambiental flagraram uma ocorrência de crime ambiental referente a maus tratos de animais domésticos no povoado Pastora, zona rural do município de Laranjeiras. Eles flagraram um homem de 36 anos em posse de três galos, sendo que um deles estava bastante debilitado, como você viu aí nessas imagens, inclusive apresentando sangramento. Diante da situação, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência que o acusado concordou em assinar para não ser conduzido à delegacia. Ele irá responder por crime ambiental, tá bom?